Olá meus amigos, chegamos hoje a mil inscritos no canal, estou aqui para agradecer a todos, meu muito obrigado e para não ficarmos sem um vídeo, hoje vou mostrar para vocês como fazer um garfo de pau usando a porca que nós fizemos a cavilha do vídeo anterior, vamos lá. Aliás, essa é uma outra porca com o diâmetro maior que nós fizemos, depois vou disponibilizar no Facebook, vamos prender aqui, vou cortar com a tico-tico. Modelo da colher, do garfo, aliás. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vale bom. Vou cortar aqui já Aqui Pontinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Eu deixei essa espiguinha aqui Pra prender no mandril da máquina Pra gente poder passar pela porca Vamos dar uma arredondada Com a grosa Mais ou menos redondo Vamos colocar No mandril da furadeira Apertar Vamos dar o início ao processo Por ser uma madeira mole Ficou meio Revesadinho Vamos passar uma lixa Aproveitar aqui Aproveitar aqui O cabinho já está lixado Agora vamos tirar a espiguinha do mandril E cortar os dentes do garfo Vamos lá então Cortar os dentes do garfo Mudamos porque Aqui estava sendo prensado Estava prensando o serrote Não dava pra serrar Já cortamos os dentes Estamos dando acabamento com a lima Internamente Os dentes já estão cortados Limados Agora vamos dar acabamento na lixadeira Fazer um côncavo Um convexo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu quero agradecer a todos pela inscrição, pelo apoio. Continuem assistindo nossos vídeos, divulguem, compartilhem nossos vídeos para que nosso canal fique mais forte. O canal é de todos nós. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. É isso aí. Um grande abraço a todos.